Olá, eu estou no aeroporto de Lima, no Peru, e eu escrevi um livrinho que é uma e-zine sobre a cabaça, sobre as viagens e sobre o poligotismo. Eu acho que a maioria das pessoas não está encontrando muito tempo para ler um livro, então eu escrevi apenas 18 páginas, e é uma série de 35 partes, que são os 35 países que eu conheci. E aí eu vou estar publicando de pouquinho em pouquinho, cada dia, um capítulo para vocês lerem, e aí eu estou falando de tudo, da cabaça, do macramê, o que significa, como vender na internet, como viajar pelo mundo inteiro, e como vender no Etsy, beleza? Então clica aqui nesse link e vai lá e compra a revistinha, que é a e-zine do Peru. Falou!